Música Oi gente, Gabi, tudo mundo com vocês? Eu acabei de finalizar aqui o show em Ribeirão Preto, eu amei, foi um show incrível, juro, de coração mesmo Foi um show que tipo assim, eu entrei no palco, a primeira coisa que eu já falei com o público Eu já senti aquela energia da galera toda, tipo aquela coisa parça mesmo, sabe, parceria total Entre eu e a galera, então foi um show assim que eu amei fazer Então é muito legal porque eu comecei o meu canal fazendo Minecraft Hoje em dia eu já tô fazendo vlog, já tô cantando, lançando música Enfim, então minha vida tem constante mudança Eu acabei de me formar no colégio, já tô fazendo faculdade, tô me tornando uma pessoa de verdade agora E tá sendo muito legal, tô muito feliz mesmo E eu fico muito feliz que a galera acompanha eu desde pequenininha, né Tipo, desde os 14 anos, agora eu já tô com quase 18 Então é muito legal, eu fico muito feliz deles estarem acompanhando cada passo da minha vida Muito legal E se você ainda não acompanha o site InterTV Web, acompanha porque é um site muito legal E aí tá cheio de novidades aí pra vir por lá frente Então acompanhem e é isso Beijão pra vocês Os três irmãos foram dormindo igual Nossa vida é o feliz que estava por vir Depois daquela noite um dia surgiu Um dia surgiu Tchau, 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 tchau Obrigado.